Maggie Simpson é uma bebê que às vezes demonstra possuir uma inteligência muito elevada para a sua idade, com isso ela vive se envolvendo em situações perigosas e fazendo coisas surpreendentes que às vezes chegam até a ser sombrias e chocantes. Ficou curioso? Então assiste o vídeo até o final que vou te mostrar algumas das piores coisas que Maggie já fez. Mas antes não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Bateu em Homer. Depois de conversar com Margie, Homer decide construir uma prateleira de temperos para ajudá-la na hora de cozinhar. Com isso ele vai em direção à garagem e quando passa pela sala percebe que seus filhos estavam assistindo com michão e coçadinha, um desenho onde um rato matava um gato de várias formas brutais. Ao chegar na garagem, Homer começa a construir sua prateleira que aparentemente não fica muito boa, no entanto ele termina sendo surpreendido por Maggie, que dá uma marretada na cabeça dele e depois sai correndo, deixando ele desacordado no chão. Depois disso enquanto cuidava dos ferimentos de Homer, Margie começa a se perguntar de onde uma criança inocente tiraria a ideia de atacar seu próprio pai com uma marreta. Então começa a passar na TV um episódio de comichão e coçadinha onde eles se atacavam com martelos, e depois o comichão tenta esfaquear o coçadinha. Vendo isso Maggie pega um lápis que estava do seu lado e vai em direção a Homer para acertá-lo igual no desenho. Porém ele começa a gritar de medo e Margie vai correndo parar a bebê e depois conclui que tudo era culpa da TV e por isso proíbe as crianças de verem comichão e coçadinha. Segura ela longe de mim, ela tá com aquele olhar de louco outra vez! A culpa é da TV! Tentou matar o macaco Depois que Homer adota um porco, ele tem a brilhante ideia de guardar todas as fezes dele dentro de um silo que rapidamente começa a transbordar. Vendo isso Margie fica muito espantada e insiste que Homer se livrasse adequadamente de tudo aquilo. Homer então amarra o silo no carro e entra na fila do centro de tratamento de detritos tóxicos, porém ele recebe uma ligação de Lenny sobre rosquinhas grátis e resolve desobedecer a lei de proteção ambiental e joga o silo dentro do lago da cidade. Com isso Homer acaba desencadeando uma terrível catástrofe ambiental que faz com que o governo isolasse Springfield dentro de uma gigantesca cúpula de vidro. Quando os outros moradores da cidade descobrem que tudo foi culpa de Homer, eles ficam extremamente furiosos e por isso organizam uma multidão de linchamento e marcham até a casa dos Simpsons. Muito furiosos eles invadem a casa e se deparam com Meg brincando. Crash então manda seu macaco cuidar dela, porém surpreendentemente Meg assume uma postura mais agressiva. Ela quebra sua mamadeira que era de vidro e chama o macaco pra briga, fazendo sinal de que iria furar ele todo. Muito assustado o macaco sai correndo, porém se ele tivesse aceitado a briga Meg provavelmente teria matado ele sem bó. Foi possuída pelo demônio. Quando Homer acidentalmente compra uma estátua demoníaca na internet pensando que era pizza, ele acaba sendo possuído brevemente pelo demônio e coloca a estátua dentro do berço junto com Meg. Enquanto isso Marge estava dando uma festa no andar de baixo da casa, e um tempo depois Meg aparece completamente possuída pelo demônio. Ela começa a falar com uma voz muito grossa e quando Lene decide filmá-la, só aparecia uma criatura em chamas. Em seguida Meg mata a mulher do reverendo enfiando um espeto na cabeça dela, e depois tranca todos dentro da casa. Doutor Riberty achando que Meg estava doente tenta medir a temperatura dela, mas depois que o termômetro atinge 81 graus Meg enfia na garganta do médico e o mata na hora. Vendo isso Ned Flander sugere que eles fizessem um exorcismo e por isso amarra a bebê na cama, mas mesmo amarrada Meg o espanca com um telefone de brinquedo e depois o mata engasgado com um carrinho. Desesperados com o comportamento estranho de sua filha, Romero e Marge chamam um exorcista profissional, que realizam um ritual extremamente simples e consegue expulsar o demônio do corpo da bebê. Adúltero! 81 graus? É um... Hum... Virou uma Flanders. Depois que Bart brinca com um macaco ele acaba ficando cheio de piolhos, vendo os insetos na cabeça do garoto, a senhorita Crabapé o manda para a diretoria, onde eles queimam todas as roupas dele pois estavam infestadas de piolhos. Com isso o diretor Skinner manda chamar Lisa para conferir a situação dela, no entanto outras crianças haviam jogado os sapatos dela em um fio, e quando ela é chamada na diretoria acaba pisando em uma poça de lama e depois para piorar a situação ainda leva uma bolada e morde a língua. Vendo o estado de Lisa, o diretor conclui que as crianças Simpsons sofriam maus tratos e por isso liga para o juizado de menores, que enviam representantes até a casa dos Simpsons, onde eles encontram o local cheio de lixo, o vovô dormindo sujo no sofá e Meg bebendo água do cachorro. Com isso Romero e Marge perdem a guarda de seus filhos e eles são levados para morar com os Flanders. Lisa e Bart não conseguem se adaptar a nova vida estilo Flanders, porém Meg rapidamente se adapta a sua nova família e começa a se esquecer de Romero e Marge, chegando até a tirar sua chupeta e chamando Ned de papai. Mas depois de rever Marge, Meg relembra que é uma Simpsons e tudo volta a ser como era. Papai Dudley Atirou no Sr. Barnes Em busca de poder, Sr. Barnes tem a terrível ideia de bloquear a luz solar em Springfield para fazer a cidade ser ainda mais dependente de sua usina nuclear. Porém depois que ele coloca esse plano maligno em ação misteriosamente termina sendo baleado. Com isso todos na cidade se tornam suspeitos de cometer esse crime, porém depois de muito mistério foi revelado que Meg foi a culpada por tudo. Depois de colocar seu plano diabólico em ação o Sr. Barnes queria comemorar a vitória, e por isso enquanto andava pela rua ele encontra Meg sozinha dentro do carro segurando um pirulito, e com isso ele tem a grande ideia de roubar o doce dela. No entanto Barnes não tinha força suficiente para tirar o doce de Meg e por isso os dois terminam brigando, mas quando o Barnes finalmente consegue pegar o pirulito, ele deixa sua arma cair nas mãos de Meg e que atira, acidentalmente ou não. No entanto essa não foi a única vez que Meg apontou uma arma para o Sr. Barnes. Algumas temporadas depois quando Lisa leva Barnes até sua casa, Mega aparece na frente deles apontando uma espingarda para Barnes, mas Lisa a interrompe dizendo hoje não, e a bebê abaixa a arma. Nem todo mundo nessa cidade é vingativo e cruel. Hoje não. Se chegou até aqui não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo. E aí 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 E aí